Nós estamos recebendo aqui o vereador eleito, Gustavo de Carvalho do PEM. Bom dia, parabéns pela eleição. Bom dia, Nájia, bom dia, Edvaldo, bom dia a todos os três. Gustavo de Carvalho é administrador de empresa, atual administrador do shopping da cidade, tem 40 anos de idade. E dizia aqui que foi a sua primeira experiência nas urnas, nem pensava em ser candidato e já conseguiu 1.997 votos. E junto com outro candidato do PEM vai para a Câmara de Vereadores. Eu queria que o senhor se dirigisse não só aos que votaram no senhor, mas também à população de Terezina que esperam desse novo vereador da capital. Isso mesmo, Nájia. Eu queria primeiro agradecer a Deus, agradecer à família, aos amigos e agradecer a todos os terezinenses que acreditaram as quase 5 mil casas que visitamos e acreditaram nesse nosso projeto, nesse nosso trabalho. Aquelas pessoas mesmo que estiveram nas visitas e nas reuniões que fizemos e que não votaram, mas que prestigiaram as nossas propostas. E fico feliz, feliz porque nós iniciamos nosso projeto de vida, nosso projeto profissional ainda muito novo, com 14 anos de idade, como Mirim da Cepisa, hoje a Eletrobras. E andamos por várias empresas de Terezina sempre na vontade de trabalhar. Trabalhamos muito, conseguimos vencer com trabalho e, graças a Deus, Valdo e Nájia, a gente conseguiu chegar a ser vereador de Terezina. Eu nunca desejei, nunca pensei na minha vida em colocar meu nome para ser testado e entrar na vida pública. Sempre trabalhei, sempre trabalhei muito. Me formei em administração pelo Sesvale, me especializei em gestão empresarial e tive a oportunidade de administrar um centro de compra de Terezina que tem 1.826 empreendedores, que tem uma circulação diária de aproximadamente 10 mil pessoas. E fico muito feliz, feliz porque coloquei meu nome, Terezina aceitou, meus amigos aceitaram. E agora é trabalhar, trabalhar muito, dar essa renovada na Câmara dos Vereadores e vamos fazer realmente valer esses 1.997 votos. Só lá no shopping da cidade já é quase uma cidade, né? 1.800 microempreendedores que tem lá o seu espaço para negociar. Então, eu queria agradecer, desejar boa sorte no seu mandato lá de quatro anos à Câmara Municipal. Falei aqui para o Valdo, ele foi visitar o shopping lá, quando a gente estava fazendo a visita ao prefeito, que foi uma das pessoas, uma das peças importantes nesse processo, que nos apoiou. Agradecer também ao deputado Fábio Novo, que também me ajudou, me deu apoio, né? Teve sempre ali presente. Agradecer a todos, né? Se a gente fosse parar aqui, Elivaldo, para agradecer, a gente ia passar o programa todo. Mas, graças a Deus, conseguimos colocar aí o nome da gente lá na Câmara dos Vereadores. Eu agradeço a Terezina e a todos. Agora é honrar os votos. Agora é honrar os votos. Muito obrigada, tá? Boa sorte. Obrigado, bom dia.